A gente vai pra mais um rali Mais um rali dos sertões Olha só Mais uma aventura Agora chegando Da Batinga pra Goiabeira, já chegando aqui na Goiabeira Terrona branca Cheio de quebra-bola pela estrada Aqui a chuva foi pouquinha Não tirou Fuiu quase nada aqui Foi pouquinha Passando aqui Na capelinha Sonete De quando a surprecia Si No Estradinha ruim aqui Vou quando pegaria Ali é boa Fica macia Pelo Rio Estadinha ruim Fica macia Fica 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 Fe Fica olha que é bozinha olha agora que vai ter uma emoção as estradas ficam ruim areia branca no final do dia aqui vou pegar aquele banco de areia aqui da goiabeira se a gente sair da trilha vai sim bora para dentro do mato agora vem já descendo aqui da Xanda agora viram quase vendo a cidade cada dia já está estamos lá às 6 horas da noite já está claro já está claro olha chegou o carro em pé Beleza? Um abraço!